A projeção do filme Não Segundo a Tua Vida Muda pretendeu ser um alerta para a importância de preservar a vida. Experiências de quem deixou a vida para trás e ficou cá, partilhadas com os alunos da escola secundária António Damasio nos Olivais. Um filme com relatos impressionantes de vítimas de acidentes de viação que com o seu testemunho chamam a atenção para a necessidade de não desistir. Não tenham vergonha de ter medo, acentuou Pedro Corceiro, o piloto de automóveis que há mais de 15 anos colabora com a cidade de Lisboa. A mensagem foi depois reforçada com um exercício de desencarceramento de um carro sinistrado. Um resgate dos operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, seguido atentamente por alunos e professores, com recurso e equipamentos sofisticados e pessoal altamente especializado.